E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais um trade, bem-vindo para mais uma aula. Hoje eu quero falar para vocês sobre o que é o OTC. Vale a pena operar o OTC? Qual é a melhor estratégia para operar o OTC? Ou como operar o mercado chamado OTC? Então, hoje é isso que eu quero trazer para vocês, essa leitura a respeito do que é o mercado de OTC. E depois eu vou falar para vocês se vale a pena, não vale a pena, como funciona, o significado e assim por diante. Tá bom? Vamos aguardar essa entrada. Eu talvez, eu fiz aqui a minha medição do canal nessa região. Eu espero que você tenha entendido aqui já, mas vamos aguardar finalizar a operação. Eu não gosto de OTC, eu não opero OTC, mas algumas pessoas perguntam para mim a respeito do OTC, qual é o melhor método, como eu operaria. E aqui eu estou fazendo uma aula para trazer justamente para você a respeito disso. Então, vamos aguardar. Minutinhos finais. Mas, fechou. Tá lá. Uma entrada perfeita. E eu só precisei desse movimento para saber como entraria no gráfico. Mas antes de eu explicar o que eu fiz aqui, eu quero que você deixe aquele like bonito. E no fim da aula, você deixe um comentário para nós. Tá bom? E falar em comentário, eu vou trazer um comentário aqui, como eu sempre trago alguns comentários de alguns seguidores. Interessantíssimo. Para eu mostrar para vocês que o que eu ensino tem fundamento e é o que funciona no mercado. Porque, olha o comentário desse colega aqui. Entrei aqui nos comentários, inúmeros comentários. Mas aqui, olha, do nosso amigo aqui. Olha aqui o comentário que ele fez que você vai entender. É... Peraí, preciso pôr layer mais. Isso. Somentinho. Fechar aqui, né? Apesar de vocês já terem visto o nome, essas coisas da pessoa. Eu estou no meu mousepad, no meu mousepad e eu não gosto muito, eu gosto do mouse mesmo. Então, fica um pouco ruim para eu mexer mais. Você vai entender o que eu estou querendo dizer. Ó. Cadu, tudo bem? Eu estou há dois anos no mercado. Já tiro, troco daí aqui. Faz um ano que eu mantenho meu capital sem quebra. Eu vi três vídeos seus já e identifiquei o ponto que eu tomo loss em alguns lugares. Olha só. Ele está há dois anos no mercado e assistiu três. Isso mesmo, três. Assistiu três vídeos e com os três vídeos ele já conseguiu identificar. Ó. Eu já identifiquei o ponto nos lugares que eu tomava loss em três vídeos. Aí ele continua dizendo assim. Estou em vários grupos de OB. Vi todo mundo que estava se dando mal esses dias. Aí lembrei dos vídeos do Cadu. Cá, 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 cá. Todo mundo. Os grandes. Ou seja, aqueles que você conhece aí do marketing da vida, né? Todos eles tomando um pi da Ike, né? Da corretora. E eu tomei o porre. Valeu. A partir de agora vai ter que me aguentar aqui. Abraço. Obrigado. E Deus te abençoe. Vocês viram o relato do nosso amigo aqui? O que ele estava querendo... O que ele quis dizer? Ele está há um certo tempo com assertividade. Só que em três vídeos ele entendeu o que ele errava quando ele errava. Vocês viram o que é quando eu falo que eu transmito conhecimento para vocês aqui? E às vezes vocês acham que eu não transmito. Vocês acham que... Sei lá, né? Tem gente que pode falar assim... Ah, é mais um aqui que vai trazer um vídeo. Não, não, não. Eu trago aqui ensinamento para vocês. Eu realmente ensino. Tanto é que ele viu três vídeos aqui do YouTube. E o que ele disse? Que enquanto estava todo mundo perdendo... Todo mundo perdendo. Inclusive os grandes... Ele estava ganhando. Por quê? Porque ele lembrou dos três vídeos do Cadu que ele assistiu. Bom, então isso é para você entender... Que quando eu venho aqui, eu venho trazer algo de qualidade para vocês. Então, o que eu peço para você? Um like no vídeo. Um comentário. Seja ele crítico. Seja ele de incentivo. Ou seja uma pergunta. Porque quando você traz uma pergunta... Eu, nos vídeos futuros, procuro trazer o quê? Resposta. Então, traga suas perguntas. Traga suas dúvidas. Ou traga seus comentários. Nos comentários. Que eu tenho o prazer de responder cada um de vocês. Tá bom? Então, olha lá. Abri o gráfico aqui de OTC. Olhei esse gráfico Euro SD. Muita sombra, né? Mas, porém... Vamos lá. O que é a OTC? A OTC, o que ela significa? Ela é da sigla do Over the Count. Over the Counter, né? E representa as operações realizadas no mercado fechado. Então, o mercado de balcão é um negócio local onde se realizam as operações não regulamentadas e supervisionadas pela Bolsa de Valores. Que é responsável pelas operações das Bolsas do Brasil. Então, o que significa isso? Significa que o mercado está fechado. Ah, mas opções binárias não é Forex? Sim, mas o mercado de Forex está fechado. É isso que significa que o mercado está fechado. Ah, então quem está realizando esse gráfico aqui? Quem está direcionando esse gráfico? É a corretora. Aí você fala assim, ah, a corretora pode manipular esse gráfico? Eu não sei. É claro que se a corretora está contra você aqui em uma operação e ela pode te burlar, eu acho que ela até pensa nisso, né? Até faz isso. Mas eu não sei até que ponto é a capacidade dela fazer isso ou não. O que eu sei é que o gráfico não deixa de ser um gráfico espelhado de movimentações que ocorreram. Mas eu não sei o dia, não sei o ano. E a corretora também não traz a informação adequada para nós. E aí você me diz então assim, você opera o ATC? E eu respondo, não. Mas por que você está operando aqui? Porque alguns alunos pedem ou falam sobre o assunto e eu tento trazer aqui um material ou algo explicando para vocês sobre este mercado. Tanto é que vocês veem aqui que eu não uso volume aqui. Ah, você não gosta de usar o volume no ATC? Não, é porque não tem volume mesmo. Porque o mercado está fechado. Quando eu falo que o volume não é um indicador qualquer, ele é uma ferramenta atualizada dos operadores em tempo real no gráfico, tem gente que fala, não vale a pena e tal, mas cada um na sua. Então, não existe volume. Por quê? Porque não tem pessoas entrando no mercado de Forex ou saindo das suas posições. Então, para quem opera só em fluxo, é um mercado escuro. Agora, para quem opera a questão do preço também, junto com o Parse Action, já é um mercado onde você pode fazer o quê? Estudar o mercado antes de fazer a sua entrada. Então, se alguém perguntasse para mim, sim, a estratégia para ganhar dinheiro no ATC da IKEA Option com autoassertividade existe, eu responderei para você, o que existe é ter conhecimento para operar em OTC, para que você tenha assertividade. E aí, se você perguntasse para mim, mas qual é o melhor método de operar opções binárias em OTC? Como eu não tenho o volume, eu não tenho como operar fluxo. Então, o melhor método para operar em opções binárias é a análise gráfica apenas do preço e não tendo o fluxo, como algo que nos ajuda na tomada das decisões, pelo menos eu. Então, o melhor método para operar em OTC em opções binárias é você entender leitura gráfica, saber análise gráfica. Então, como operar, então, a tão temida OTC, né? Ou o mercado fechado, o mercado de balcão. Então, vamos lá. Eu abri o gráfico, eu fiz exatamente o que eu sempre faço com vocês no mercado aberto. Eu olhei o gráfico, vi aqui um canal estreito, muito forte, uma estrutura de alta, tanto é que ele rompeu um topo duplo, um fundo anterior. Quando ele perdeu força e começou a fazer um trabalho de queda, eu estava aqui com o gráfico aberto. Aí ele fez essa pequena correção. Opa, a força ainda continua de queda. Ele fez o mesmo desenho, a mesma quantidade de pernas aqui nessa região. E quando ele chegou aqui, quando ele chegou nessa posição aqui, ele se encontrou com este fundo. Então, todo topo, todo topo busca um fundo. E eu vi ele realizando um ABC, para baixo, né? Ele fez o que, então? Ele fez um... Opa! Estou apanhando aqui com o mal de pet. Ele fez um, dois, para cima, três. Ele fez o ABC. O ABC do quê? Daquela aula de ontem. É, sobre as ondas de Elliot. Um, uma impulsão, dois, retração. Três, impulsão. Quatro, retração. Cinco, impulsão. Queda. A, B, C. Olha aqui o padrão acontecendo. O padrão aconteceu. Então, quando ele chegou aqui, só que depois ele veio aqui, mais uma vela, para parar nesse topo anterior aqui, né? Longe, mas parou. Mas eu entrei aqui. Eu entrei aqui porque quando eu vi o padrão três ondas para cima e duas ondas para baixo, que, teoricamente, é Elliot, na microtendência, no fractal da microtendência, eu fiz, então, o quê? Aqui, ó. Eu fiz minha entrada de compra. E por que eu fiz entrada de compra e não entrei vendido aqui? Porque a pressão é de compra. E eu imaginei o quê? Que ele poderia fazer um, dois, três, quatro, cinco novamente, para depois fazer um, dois, três e romper. Que ele continuasse a onda segundo o Elliot. Ladeira acima, né? Vamos assim dizer. E não aconteceu. Por enquanto, aqui, o gráfico está meio... Não está trabalhando de forma como ele trabalhou a harmoniosa aqui. Mas eu pude claramente enxergar aqui, ó, o movimento de alta, né? As três ondas de alta. Eu pude enxergar aqui, ó, as duas correções, que aqui nós estamos falando de fractais, e aqui eu pude ver, ó, A, B, C. Como o Kendall parou justamente aqui, eu fiz a minha compra. E ganhei apertadíssimo aqui, né? Mas ganhei. Então, por que a corretora não trouxe para ela? Se ela manipula. Então, eu não posso afirmar que ela manipula ou não, mas o que eu posso te afirmar é que a análise gráfica funciona. Seja no mercado aberto, seja no mercado fechado, como o OTC. Por quê? Olha aqui. Por que eu resolvi gravar esse trecho aqui? Justamente porque o que eu ensinei ontem, eu apliquei aqui em OTC. O que eu ensinei ontem no vídeo que vocês viram, eu apliquei aqui em OTC e funcionou. Ou seja, se você conhece a análise gráfica, você sabe operar qualquer mercado, seja ele aberto ou fechado. Agora, é claro, se houver uma manipulação da corretora, aí foge ao nosso conhecimento. Aí não tem como nós entendermos algo que foge ao padrão da análise gráfica. Tá bom? Eu espero que você tenha entendido. O meu conselho é, se você puder não operar OTC, não opere. Mas se for a única forma de você operar, o que você tem que fazer? Utilizar a análise gráfica. Tá bom? Então, se você quer saber mais sobre treinamento, tá aí no link da descrição. Sobre um livro de análise gráfica, tá aí no link da descrição também. Lá no canal do Telegram, nós temos ali um livro sobre padrões de reversão gratuito para quem entrar lá no canal do Telegram. E no Instagram também, para quem me segue lá e quiser tirar uma dúvida, mandar uma pergunta, alguma coisa, eu estou lá à disposição para tirar dúvida. Tá bom? Aí te vejo numa próxima aula, então. Te vejo no próximo trade. Fui.